Fala pessoal do canal Engenharia na Prática Veja esta foto que eu estou lhe mostrando O que você acha? Está ok essa construção? Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de alguns detalhes dessa edificação Vem comigo! Bem pessoal, essas fotos me foram enviadas por um assinante que não me disse se essa construção é do Brasil, de qual cidade ou se ainda é do exterior Então ele me pediu que eu fizesse uma análise que eu desse uma avaliada em relação aos pilares em relação às vigas, às lajes Pois ela chama bastante a atenção Ela impressiona bastante principalmente pelos balanços que a compõem Então, a primeira impressão que você tem quando olha pela primeira vez você vê ali o balanço do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro principalmente ali no terceiro pavimento você vê que tem um balanço dos dois lados Então a construção, ela começa fino e ela vai aumentando do primeiro para o segundo do segundo para o terceiro e ainda você tem provavelmente ali uma caixa d'água na parte de cima Então, a condição inicial aqui são esses balanços aqui que é a construção que a edificação tem e isso chama bastante atenção Eu vou analisar primeiramente as lajes dessa edificação Quando você olha para a construção você vê que ela tem um número grande de vigas e não se sabe a estrutura qual o tipo de concreto que foi utilizado o aço mas você tem, por exemplo, ali vigas em balanço tanto na primeira laje na parte de baixo na segunda e na terceira As lajes são lajes treliçadas também não dá para saber se é uma H8 se é uma H12 mas as lajes elas estão sendo utilizadas de forma correta Se você olhar ali no segundo pavimento na segunda laje melhor dizendo você vai ver que a laje ela está trabalhando praticamente bi-apoiada do lado esquerdo ali bi-apoiada nas duas nas vigas e do outro lado também de forma bi-apoiada com um pequeno balanço ali no meio Quando a gente olha para a terceira laje ela também está bi-apoiada em um pequeno balanço talvez ali 50 centímetros no máximo em balanço mas isso não prejudica já que você percebe-se que você não tem peso ali naquele pequeno balanço então a princípio aqui as lajes treliçadas elas estão sendo utilizadas de forma correta repito não se sabe se é uma H8 se é uma H12 se é uma H16 mas pela quantidade de vigas que tem parece ser entre uma H8 ou mesmo uma H12 com relação as vigas percebe-se um grande número delas olhando ali principalmente na segunda laje e aí você tem a terceira laje são muitas vigas parece aí vigas de 30 30 por 14 30 por 15 35 por 15 é o máximo teoricamente pelos vamos ali que tem parecem estar ok agora não se sabe o aço que está sendo que fora utilizado ali com relação a esses vãos com relação a essas cargas o concreto se fora feito ali será que foi feito um concreto pelo menos de 20 MPA de 25 MPA ou fez lá um concreto 3 para 1 essas informações do concreto do aço nós não temos mas o que chama atenção é que você tem uma grande quantidade de vigas e essas estão recebidas recebendo as cargas da estrutura mas despertou aí a minha curiosidade com relação a essa análise foram em relação aos pilares me parecem estar esbeltos em relação às cargas ali que a edificação tem principalmente ali os pilares do andar térreo se você olhar o primeiro para o segundo e para o terceiro os pilares são praticamente iguais será que ele usou um pilar aí por exemplo de 19 por 19 14 por 26 um pilar dentro das normas quando você olha assim de mais perto parece que o pilar tem ali 14 por 20 não dá para ter a dimensão correta pode ser que ele sim tenha utilizado um pilar de 14 por 26 e esse estaria dentro da norma porque por exemplo você sabe um pilar de acabado de concreto 20 por 20 4 barras de 3 oitavos estribos de 5 milímetros FCK 20 MPA de 2 metros e 70 ele resiste ali ó a compressão pelo menos 20 toneladas então percebe-se que ó eu tenho uma carga alta ali no terceiro pavimento apesar que você não tem tantas paredes ali naqueles balanços do terceiro você joga para o segundo e para o segundo você joga para o primeiro essa análise ela fora feito em cima dessas fotos que eu considero aqui uma análise extremamente superficial não dá para ter ideia das dimensões das vigas das lajes dos pilares se for utilizado um concreto estrutural de pelo menos 20 MPA as fundações como é que foram feitas as fundações aqui dessa edificação chama bastante atenção né esses três andares aí o terra o primeiro e o segundo os balanços né por mais que tenha ali poucas paredes ali no segundo e no primeiro mas você tem cargas ali sendo jogadas e você tem vigas você está gerando momentos então as dimensões da estrutura os concretos aí o aço não dá para gente aqui afirmar o que me chamou atenção principalmente for a esbeutez dos pilares principalmente ali dos pilares do andar térreo e do primeiro que na minha opinião deveriam ser pilares mais robustos pelo menos pilares estruturais que eu repito também não dá para afirmar qual a dimensão deste pilar então você que acompanhou aqui a análise deixa a sua opinião o que você acha da construção ela é bem impactante ali principalmente ali no segundo pavimento com aquele balanço deixa a sua opinião o que você achou aqui dessa construção ok pessoal é isso aí um abraço e até breve que você acha que você acha que você acha que você acha Obrigado.